A Policlínica situada aqui no bairro Boa Esperança, no município de Rolim de Moura, irá realizar uma campanha de prevenção à saúde no mês das mulheres. Estamos aqui com o Gerson Bastos. Gerson, que dia que será essa campanha e quais serão alguns dos atendimentos que a Policlínica está oferecendo para as mulheres em especial nesse dia? Marcelino, será no dia 16, segunda-feira próxima, a partir das 18h até as 21h. Nesse evento voltado para as mulheres, nós vamos estar aqui atendendo as comunidades, as pessoas do setor do Boa Esperança, Beira Rio 1 e 2, e também a população do Bom Jardim e Centro, que são voltados à estratégia que pertence à Policlínica. Nesse sentido de atendermos, na campanha, vamos atender as mulheres na campanha de prevenção, que é o coletivo preventivo, e também o resultado da mama, também, e também vamos atender com a coleta também do sorologia, e também lá haverá palestra também voltada para a mulher nesse dia, e vamos ter sorteio de brinde também, brinde para as mulheres que vão estar presente neste dia. Fala para a gente, o agendamento dessas consultas será por ordem de chegada ou já tem que vir fazer um prévio agendamento aqui na Policlínica, Gerson? Eu gostaria de pedir, bem lembrado, Marcelino, pedir às pessoas, à população que pertencem à estratégia da Policlínica, para que procurassem seus agentes de saúde, ou venham aqui na Unidade de Saúde, nos procurar para que a nossa estratégia, as enfermeiras com os ACS, já fizessem o agendamento para as pessoas para que serem atendidas nessa data. É importante, Marcelino, orientar nesse sentido, para que esse dia nós possamos atender. Vamos ter aqui três médicos atendendo a população e mais as quatro enfermeiras da estratégia também, os ACS também, dando suporte, toda a equipe de enfermagem também. E eu fiquei sabendo também aqui nos bastidores, Gerson, que além de palestras para as mulheres, também será oferecido um belo coffee break, um café, para poder recepcionar as mulheres do município, é correto? Com certeza, isso é primordial, não podemos deixar de se ver essas pessoas contarem aqui, as senhoras, que são mulheres com todo carinho, nessa data tão importante, no mês importante, no dia que se comemora, foi no dia oito último, que é o Dia Internacional da Mulher. E nós marquemos essa data dia 16 porque é uma data que nós achamos que está na metade do mês, que também vem de conta também com as necessidades da nossa população na área feminina.